Tchê, meu jibão de coro Tchê, meu jibão de coro Ai, caminhei Leva esse recado mesmo Isso é jibão de coro É só rasgando e costurando Caminheiro de Gabra, mãe Se ela vem do que é meu Cuida bem do meu cavalo Que eu fina do pai me deu O meu cachorro campeiro Meu galo índio brigador Minha velha espingarda E o violão chorador Vai, caminheiro Me faça esse favor Caminheiro Diga pra mãe Pra ela não se preocupar Se Deus quiser esse ano Eu consigo me formar Eu pegando o meu diploma Vou trazer ela pra cá Mas se eu for mal nos estudos Vou deixar tudo E volto pra lá Vai, caminheiro Não esqueça de avisar Vai, caminheiro Não esqueça de avisar Vai, caminheiro Não esqueça de avisar Vai, caminheiro Música Nossa, eu não quero ir embora De certas coisas eu não abro mão Você sente saudade da cidade E eu não reto o pé do meu sertão Nossa, seu lugar é diferente Tem assalto, prédio alto e metrô Mas eu já estou acostumado Com a vida simples de um laurador Sou amigo das estrelas Falo com a natureza A terra é meu primeiro amor Dela eu vou plantar um milho Dela eu vou criar meus filhos Minha sede como sou Ninguém pode mudar o caipira Por que um caipira na cidade O sertão sem de saudade É de um gosto de viver Ninguém pode mudar o caipira E me envolver eu sinto por você Porque um caipira na cidade O sertão sem de saudade É de um gosto de viver Eu choro noite e dia E ouvir o som dessa viola Aí eu bebo demais Mas moça Sacode aí Oeste Tá me apaixonado E sabe o que vai Eu não sei Seu lugar é diferente Tem assalto, prédio alto e metrô Mas eu já estou acostumado Com a vida simples De um laurador Sou amigo das estrelas Falo com a natureza A terra é meu primeiro amor Dela eu vou plantar um milho Dela eu vou criar meus filhos Minha sede como sou Ninguém pode mudar o caipira E me envolver eu sinto por você Porque um caipira na cidade O sertão sem de saudade É de um gosto de viver Ninguém pode mudar o caipira E me envolver eu sinto por você Porque um caipira na cidade O sertão sem de saudade É de um gosto de viver Neste poema se mostra a força da prepotência Os sintomas do rancor E juiz da violência Se tornam desordenados Na hora que são tomados De encontro da inocência Um garotinho brincava na frente Da moradinha Enquanto seu pai voltava Dos haveres que fazia Encostava com carinho Um automóvel zerinho Que comprou naquele dia Puro com a indocência De uma criança não só Essa criança caiu Como qualquer outra cara Frágil de raciocínio Com pedaço de alumínio Riscou o carro do par E continuou riscando Sujando o carro de bar Quando seu pai viu aquilo Gritou bastante em raiva E com gesto de vingança Pegou a mão da criança E bateu com força no carro Feriu a mão da criança Com uma pancada brutal E daquele ferimento Deu um teto grande mal Foi um menino coitado Pelo mesmo pai levado As presas pra hospital Chegando no hospital Não existe outro jeito Amputaram do garoto O seu bracinho direito O pai sem pedir desculpa Sentindo o peso da culpa Fervendo dentro do peito Contaram no hospital Lamentando a cada paz A mãe sentindo tristeza E o filho faltando um braço O pai na sombra da calma Queimando o manto da alma Na fogueira do fracas Em casa Perdi o rumo de tudo Quando fazia Não olhava mais pro carro Não comia e nem bebia Deboçado numa mesa Ouvindo a voz da tristeza Gemento na moradinha Um dia estava chorando Sem ter sossego e nem paz Veio seu filho enxugar Seus prantos sentimentais E disse assim Papaizinho Quando crescer meu bracinho Seu carro eu não risco mais Quando ouviu essa frase Não pôde mais suportar Preparou o suicídio E disse Eu vou me acabar Minha viagem está pronta Irei pagar minhas contas Do tanto que Deus cobra Minha viagem está pronta Irei pagar minhas contas Do tanto que Deus cobra Me apaixonei por uma mulher bandida Uma fingida que não merece perdão Meu coração hoje não sabe o que quer Por essa mulher já dormi até no chão Essa mulher me trocou por outro homem Já passei fome pensando em você Pra esquecer Comecei tomar cachaça No banco da praça Vou adormecer Pra esquecer Comecei tomar cachaça No banco da praça Vou adormecer Mas por você Hoje vivo é embriagar Apaixonado E até não desespero Só em saber que você abandonou Esse raqueiro pra morar com o engenheiro Eu vi você numa festa de raqueirar Com seu novo amor Me mostrando quem sou O meu cavalo abriu da faixa branca E por causa dela Eu perdi o tom Já sou amigo Sei de aqui nessa mês Abra um acero E bote pra nós dois Seu ar e ar Pensando nessa tom Deixe que a conta Eu pago depois Em meus delírios Hoje falo de paixão Mas por ingratidão Você tem que pagar Ainda vejo você se maldizendo Sofrendo e bebendo Nas mesas de bar Ainda vejo você se maldizendo Sofrendo e bebendo Nas mesas de bar Mineirinha me pediu Dois vestidos delicados Eu olhei pra ela e disse Deixe eu vender meu gado E o vestido eu já comprei Mas o boiadeiro está quebrado O meu burro está selado Foi o negro que selou Atravessa o rio anado Só não deixe o leonor Mineirinha eu vou-me embora Eu vou falar com o meu amor Se de um lado tem batuque Do outro lado também tem Atravessa o rio anado Só afim de ver meu bem Mineirinha eu vou-me embora Na outra semana que vem Tire as pedras do caminho Mande barrer a estrada E deixe tudo limpe Sereno da madrugada Mineirinha eu vou-me embora Eu vou vender minha boiade Mineirinha eu vou-me embora Eu vou vender minha boiade Tchê meu gibão de cor A nova cara das aquejadas É só rasgando e costurando E está fazendo algum tempo Que eu gostei de uma donzela Se existe mulher bonita Ela era uma dela Onde essa mulher passava Os cabras se arrepiavam Só de olhar o corpo dela Fize tudo o que podia Pra chamar sua atenção Pensei nela muitas noites Com amor no coração Um dia ela passou O nosso olhar se cruzou E eu caí na perdição Não demorou muito tempo E eu já gostava dela Ela gostava de mim Coisa bem feita era aquela Como eu não tinha nada Para dar pra minha amada Dei minha vida pra ela Fui feliz Fui feliz mas há algum tempo Era tudo o que eu queria Não precisava de nada Pois tudo ela fazia E quando a gente se amava Meu corpo inteiro suava E o corpo dela tremi E era um dia difícil Ela não se acostumou Por mais que eu me ressaltasse Pra salvar o nosso amor Parecia tudo em vão Só restou a solidão Quando ela me deixou Aí lhe abracei chorando Pedi pra ela ficar Falei do que a gente tinha Que aquilo iria mudar Mesmo assim ela se foi E só restou de nós dois A saudade pra guardar Passei o tempo perdido Sem comer e sem dormir Eu não tinha nessa vida Mais motivo pra sorrir Só conseguia chorar Quase querer me matar Pelo amor que eu perdi Pra curar o meu desgosto Tomei uma decisão Jamais pra mulher alguma Vou abrir meu coração Quero esquecer esse papo Com mulher ser rejeigado Nas corridas de morão Quero esquecer esse papo Com mulher ser rejeigado Nas corridas de morão Moça, eu não quero ir embora De certas coisas eu não abro mão Você sente saudade da cidade E eu não redo o pé do meu sertão Moça, o seu lugar é diferente Tem asfalto, prédio alto e metrô Mas eu já estou apostoando Uma vida simples de um labrador Sou amigo das estrelas Sou amigo das estrelas Falo com a natureza A terra é meu primeiro amor Nela eu vou plantar o milho E nela eu vou criar meus filhos Minha sede como eu sou Ninguém pode mudar o caipira Tem mesmo amor que eu sinto por você Só porque o caipira na cidade No sertão sente saudade Perde o gosto de viver Ninguém pode mudar o caipira Tem mesmo amor que eu sinto por você Só porque o caipira na cidade No sertão sente saudade Perde o gosto de viver Moça, o seu lugar é diferente Tem asfalto, prédio alto e metrô Mas eu já estou apostoando Com a vida simples de um labrador Sou amigo das estrelas Falo com a natureza A terra é meu primeiro amor Nela eu vou plantar o milho E nela eu vou criar meus filhos Minha sede como eu sou Ninguém pode mudar o caipira Tem mesmo amor que eu sinto por você Só porque o caipira na cidade No sertão sente saudade Perde o gosto de viver Ninguém pode mudar o caipira Ninguém pode mudar o caipira Tem mesmo amor que eu sinto por você Só porque o caipira na cidade No sertão sente saudade Perde o gosto de viver E aí E aí E aí E aí E aí Aô, vaqueira machunara Aqui vão abraços para eles E região Vai especialmente para o Neto Som, texto pesado Aquele abraço de Wesley Lima As peras da vaquejada Oh mulher você é linda, és a linda das mais lindas Igual a você não tem És a flor que solta o cheiro, rainha desse vaqueiro Você só me faz o bem Meu coração é só teu, já reconheci que eu, sem você não sou ninguém O abraço me esquenta, seu cheiro me alimenta Oh mulher querida amada Você é minha paixão, a deusa dessa canção Espelada a minha estrada Valeu eu te conhecer, e o que eu sinto por você Vem amando o tempo a paz Quando você me abraça, sorrindo diz em voz baixa As coisas boas que faz Lá no quarto ou no banheiro, tenta olhar seu corpo inteiro É feito e lindo demais Oh faz a paixão descer, e mulher como você Todo homem anda atrás Eu vou falar pra os seus pais, que eu te amo demais E não quero nem saber Se eles não concordar Ou contra nós se casar Eu vou carregar você Nem que o céu caia em pedaço Mas pra te ter em meu braço Não tenho medo de morrer Mulher, tu és o encanto de todos os filmes românticos Tu és a mais linda cena Foi Deus e a natureza que te deu essa beleza Tão branquinha e serena És uma tremenda gata Daquelas que a morte mata Depois vai chorar no bem Ou bater apaixonado Quero estar sempre ao seu lado E amar constantemente Tudo em você me atrai Amor é lindo demais Esse romance da grande Você é minha paixão Vem amor, me dê a mão E vamos ter feliz pra sempre Você é minha paixão Vem amor, me dê a mão E vamos ter feliz pra sempre Vem amor, me dê a mão Vai nossa fazenda Aquela casa que eu fui nascido e criado Olha papai que aprendi ser bom raqueiro Correndo o campo e a boiaro chamando gado Olha papai que aprendi ser bom raqueiro Correndo o campo e a boiaro chamando gado Papai que aprendi ser bom raqueiro Papai me diga como vai mamãe querida Os meus irmãos, meus colegas, camarada O meu cavalo, o meu rei, o carro de boi E o curral onde eu prendi a boiá O meu cavalo, o meu rei, o carro de boi E o curral onde eu prendi a boiá Corda de couro, sela, freio e cordadeira Eu de mão, minhas parteiras, freio de trança e peiturão Meu guarda-peito, meu cachorro perdigueiro Me esperando na porteira do curral Meu guarda-peito, meu cachorro perdigueiro Me esperando na porteira do curral Papai, eu lembro das noites em luarada Nas laquejadas onde você me levava Foi com você que aprendi a ser cancioneiro Ouvindo as lindas canções que você cantava Foi com você que aprendi a ser cancioneiro Ouvindo as lindas canções que você cantava Hoje distante do meu pedacinho de chão Meu coração me pedindo pra voltar A minha gente que está me esperando Na cidade de poder me abraçar Pra meu cabo e grosso que estar me esperando E o meu povo me pedindo pra voltar Que vida ligado E essa vai para o grupo Maratá No estado do Sergipe, terra do vaqueiro Vou vender minha fazenda Que o vaqueiro faleceu Da morte dele pra cá Todo gado entristeceu Até mesmo a bezerrama de desgoto já morreu Até mesmo a bezerrama de desgoto já morreu É grande a lamentação Do gado e do fazendeiro E quando eu vou ao campo Eu choro sem ter paradeiro Volto pra casa lembrando Do apoio do vaqueiro Volto pra casa lembrando Do apoio do vaqueiro Quando ele estava morrendo De despedeiro da fazenda E do cavalo Perde ouro Se abraçou com carmelita Beijando o gibão de cor Se abraçou com carmelita Beijando o gibão de cor Antes de fechar os olhos Se despedeiro do patrão Pedindo por caridade Dei-me o aberto de mão Deixa a vida de vaqueiro Com a dor do coração Deixa a vida de vaqueiro Com a dor do coração Mortalharam o baqueiro Com o terno de azulão Levaram ao cemitério De guarda-peito e de mão Todo gado acompanhou O berrando atrás do caixão Todo gado acompanhou O berrando atrás do caixão Quando fizeram enterro Foi o maior desespero Pedindo por caridade A filha do fazendeiro Dizia papai me deixa Na cova com o vaqueiro Dizia papai me deixa Na cova com o vaqueiro Carmelita quando é As duas da madrugada Ela diz papai acorda Eu ouvi uma toada É o vaqueiro aboiando Chamando a vaca lavrada É o vaqueiro aboiando Chamando a vaca lavrada Se levanta o fazendeiro Muito triste em solução Dizendo é meu vaqueiro Por ali sai o chamão Na porteira do currão Encontrou o gado berrão Na porteira do currão Encontrou o gado berrão Carmelita no seu quarto Tem um quadro desenhado Com o retrato do vaqueiro No seu cavalo arreado Todo vestido de couro De barba e caixos passados Todo vestido de couro De barba e caixos passados Tchê meu gibão licor A nova cara das vaquejadas É só rasgando e costurando Amar seus defeitos é minha virtude Eu mudo de casa caso você mude Então não use sombra e não coloque Seu rosto é perfeito sem nenhum retoque Você tem algo que só Deus explica Quanto mais simples mais bonita fica Amo é pulseiras e brincos pra quê Você usa jóia e se a jóia é você Eu tenho medo de você mudar A outra pessoa eu não me apaixonar Morro de medo de você mudar A outra pessoa eu não me apaixonar E quem muda o caráter muda a consciência É essencial manter a essência Mesmo com arte ou artificial Não destrói o brilho do que é natural Você tem algo que só Deus explica Quanto mais simples mais bonita fica Como foi hoje que seja amanhã Eu nasci seu homem vou morrer Eu tenho medo de você mudar E por outra pessoa chega a apaixonar Morro de medo de você mudar E por outra pessoa eu não me apaixonar Vou contar uma história de um vaqueiro afamado Trabalhou sessenta anos em uma fazenda de gás E depois de ficar velho do patrão foi desprezar O patrão disse o vaqueiro não pode mais campear Já está velho demais Escute o que eu vou falar Vá procurar outro canto pra você poder morar O vaqueiro disse o vaqueiro O vaqueiro disse patrão Eu lhe peço um favor Não tenho casa e nem dinheiro E não sei pra onde vou Já que estou velho e cansado Deixa eu morar com o senhor O patrão disse o vaqueiro O patrão disse o vaqueiro Está com a carreira encerrada Pegue sua rede e seu saco Aqui não lhe devo nada Lugar de vaqueiro velho É morrer do meio da estrada Pegou sua mala E foi seguindo naquela estrada Deu uma boi na porteira Correu toda vacarada O rabão como dizia Fica meu ré camarada Os cavalos relixavam Batendo o pé no borão A bezerrama chorava Como quem diz não vá não E o raqueiro coitado Seguiu naquele estradão Depois que ele saiu Foi que o patrão foi ver O valor de um vaqueiro Que ele pôde perder Desde o dia em que saiu O gato começou a morrer Ali naquela fazenda Não tinha mais alegria Tava se acabando tudo Todo dia foi morria E o patrão desesperado Não sabia o que fazia Um dia o patrão falando O que que eu fiz meu senhor A mulher dele escutando Ligeiro lhe respondeu Está pagando a maldade Que fez com quem te ajudou E o patrão se levantou Se disse muito ligeiro Minha mulher vou agora Andar o Brasil inteiro Gasto o que for preciso Mas eu trago o meu vaqueiro Pegou o seu carro E foi andando muita pressa Chegando na capital Perguntou pra o delegado Você me viu um vaqueiro Que andava desprezar O delegado disse sim Eu vou dizer pra você Com saudade da fazenda Onde não pôde viver Pediu pra ficar aqui Até o dia de morrer O patrão ficou suado Em um grande desespero Pediu para o delegado Deixa eu ver o meu vaqueiro Pra salvar minha fazenda Eu pago qualquer dinheiro E o delegado ligeiro Do patrão fez o mandar Quando ele viu seu vaqueiro Naquela cela deitar Lhe abraçou E disse a ele Me perdoe que estou errado E o vaqueiro levantou Se disse tá perdoado O patrão vem me buscar Para cuidar do seu gado Ele disse sim senhor Desde o dia em que deixou Tá tudo desmantelado E o vaqueiro ligeiro Acompanhou seu patrão Chegando lá na fazenda Foi tão grande a animação O gado rava e pulava E os cavalos relixava Pedindo o boi do morão No mesmo dia o patrão Ligou pro Brasil inteiro Preparou uma vaqueijada E convidou todos os vaqueiros Daquele dia pra cá A paz começou a reinar Na casa do fazendeiro Para os queridos patrões Amado da nota 100 E pra aqueles que são ruins Eu não dou nenhum que tem Peço quem for fazendeiro Quem não gosta de vaqueiro Não gosta mais de ninguém Peço quem for fazendeiro Quem não gosta de vaqueiro Não gosta mais de ninguém Peço quem for fazendeiro Quem não gosta de vaqueiro Não gosta mais de ninguém É o que está ganhando Uma! Não gosta mais de ninguém Vai ser Governor E você ninguém gosta mais de ninguém Que vai ser? Hajime Fantasia Eu falando Mandala Segura Vai ser победa Você enterprises Lia Tchau, tchau. 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 Tchau. Tchau, 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 tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Eu sou o filho sem sorte, que só nasci pra sofrer Vivo triste e abandonado, sofrendo sem merecer Pra mim não existe festa, uma vida feita o resto É muito melhor morrer Quando eu tinha quatro anos, minha mãe adoeceu Papai fez todos os esforços, comprou remédio e lhe deu Pra minha infelicidade, eu fiquei na orfandade Não teve jeito e morreu Só ficou eu e papai, na maior lamentação Pra me ajudar a sofrer, não ficou nenhum irmão Fiquei sem prazer na vida, perdi minha mãe querida E limitar a versão Portanto, quem não tem mãe, só nasce para sofrer Passa a noite sem dormir, passa o dia sem comer Sua caminha no chão E o seu consolo é um pão Quando acha que ele vê Os outros meninos passam por perto E mangando Porque tem roupinhas novas, minhas velhas se rasgando Aumenta meu sofrer mais Se eu tivesse meus pais Não iria assim, perdão Se eu tivesse mamãe Não sofria tanto assim Eu só tenho quatro anos Meu Deus, que será de mim? Aumenta minha tristeza Parece que a natureza Está separada de mim De dia eu fico contente E a noite eu sinto agonia A noitinha eu vou deitar Na terra molhada e fria E quando vou adornando Sonho mamãe me lutando E o ancaminho eu nasci Eu acordo e não vejo ela Aí começo a chamar Mas ela não me responde Volto pra o mesmo lugar De manhã eu procuro ela Depois nasce numa vela E aí começo a rezar Eu rezo para a mamãe Pra o meu papai amado Porque sou pequenininho Desse mundo separado Agora vou terminar Peço pra não desprezarem Os sininho já abandonar Agora vou terminar Peço pra não desprezarem Os sininho já abandonar Peço pra não desprezarem 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 Se inscreva no canal Se inscreva no canal Se inscreva no canal Se inscreva no canal